Oi, gente! Belezinha com vocês? Aqui quem tá falando é a Angélica, do canal Angélica, né? Tô fazendo esse vídeo pra agradecer todos os views, todos os likes, todos os comentários no filme do Dons Plum, que, né, o pessoal tá gostando. Tem gente que não gosta, que vai lá comentar, que diz que tem ranço do filme, que não suporta o Leonardo DiCaprio nesse papel que ele fez, que nem era pra mim ter postado, tem comentários que, do tipo, ah, como é que o YouTube não tirou esse vídeo do ar? Não tirou, e acho que nem vai tirar depois de seis anos, né, queridos? Bem, né, seis anos, não é? Não foi seis dias, nem seis meses, foi, ó, seis anos, tá? Quero dizer que esse filme, pra mim, eu sou suspeita pra falar, que eu amo todos os filmes do Leonardo DiCaprio, ó, esse carinha aqui, tá? Que é um baita de um ator. Ai, porque o Leonardo DiCaprio é um chato, porque ele só fala sobre... Porque ele só fala sobre meio ambiente, porque ele é de esquerda, porque ele apoia isso, porque ele apoia aquilo. Pra mim, isso não interessa. A vida particular dele não me interessa nem um pouquinho. O que me interessa é que eu gosto de ver os filmes que ele faz, que ele é um baita de um ator. Isso é impagável, por favor. Se disserem que Leonardo DiCaprio é um ator ruim, bem, aí... Aí, né? Bom, como tem gente que gosta de... que não gosta de batata frita, né? Tem gente que não gosta de batata frita, né? É bem complicado, mas existe, tá? Então, assim... Continuando a falar do Don's Plum, muita gente detesta esse filme, né? Como eu falei. Pelo fato das piadas que o personagem do Leonardo DiCaprio, Derek, fala todo o filme, né? Piadas machistas, obscenas, inclusive até homofóbicas, né? Mas, gente, vocês têm que entender, o povo... o povo de hoje, que tem menos de 30 anos, eu tenho 33 anos... O povo de hoje, que tem menos dessa idade, tem que entender que naquela época, nos anos 90 até meados dos anos 2000... Era normal, não fazia mal pra ninguém essas brincadeiras, tá? Todo mundo curtia de boa, tá? Eu, como mulher, digo... tá? Ai, por que, Bah? Tu é machista? Olha, eu não vou falar do que eu sou, e sim eu vou falar do filme, tá? O filme, pra mim, é incrível. Infelizmente, o Leonardo DiCaprio mandou banir, ele e o Tobey Maguire. Então, eu acho que foi uma bobice da parte deles, porque o filme é incrível. Eles fizeram... eles retrataram bem os adolescentes daquela década, tá? Porque quem não ia gostar de sair um sábado à noite, ir num bar, num restaurante, sei lá onde, com os amigos... E sair pra falar bobagem, sabe? Sem se preocupar de que, ai, eu não posso falar isso, ai, eu não posso falar aquilo, porque eu vou ofender... Porque eu vou... Não! Eles eram adolescentes. Então, eu quero agradecer, tá, gente? E muito obrigada por estarem aqui nesse canal. Eu tô com quase mil inscritos. Eu parei de fazer vídeo, porque o meu PC estragou. Eu tô ficando até sem voz, porque eu não costumo falar tanto, tá? Então, se a minha voz falhar, não reparem, porque esse vídeo é totalmente sem edição, certo? Eu fazia vídeos com cenas dos filmes do Léo. Fiz, inclusive, com cenas de outros filmes. Alagoa Azul, filme lá chamado Stardust, né? Então, eu gostaria muito de recomeçar a gravar conteúdo pra esse canal, tá? E se alguém tiver aí, inscrito meu, ou que não for inscrito, segue aí. Gosta da Sétima Arte, do Leonardo DiCaprio? É um prato cheio, né? Então, muito obrigada e um beijo pra vocês. Tchau, tchau, tchau.